A audiência pública realizada no plenário da Câmara Municipal para discutir o andamento, projetos, plano de trabalho, depois prestação de contas em relação às chamadas emendas impositivas, tem naturalmente no primeiro ano de vigência aqui em Bauru, 2024, as dificuldades naturais do aprendizado. O William Menezes é presidente das entidades e vai trabalhar conosco algumas das dúvidas que foram tiradas aqui. Nós temos, por exemplo, uma exigência que 50% das emendas impositivas, hoje dá pouco mais de R$ 9,3 milhões, são da saúde, exatamente aquelas que têm maiores dificuldades de serem credenciadas. Isso, as emendas impositivas no nosso município, 50% são destinadas exclusivamente para a saúde. E quando você fala de destinação da saúde, pode ser tanto para o terceiro setor, as organizações sociais, quanto o próprio município receber. E quando se fala das organizações, nós sabemos da grande dificuldade, até porque nós temos leis complementares que acabam exigindo demais, até para que a gente possa receber essas emendas da parte da saúde. Ou seja, as outras entidades, os setores de esportes, área cultural, a própria assistência social, também tem exigências, mas não no nível de credenciamento SUS, ou seja, na saúde é um pouco mais burocrático. Exatamente. Quando se fala da saúde, como a gente tem a questão do credenciamento SUS, acaba dificultando um pouco mais para as organizações que trabalham na área da saúde. As demais, no caso de assistência, as demais políticas, educação, facilitam um pouco mais, até porque nós temos os conselhos ativos aqui, obviamente que temos algumas exigências, mas não ao nível que é da saúde hoje. Ou seja, a maior parte dos serviços relacionados à saúde, obviamente tem que estar não só credenciado, que é o que tem as outras, mas estarem habilitados junto ao Sistema Único de Saúde. Exato. Tem essa habilitação do Sistema Único de Saúde. Tivemos um decreto que saiu agora recentemente, meses atrás, complementando todas essas instruções. Então, é o que nós vamos ter que trabalhar agora, junto às organizações, na capacitação para que elas busquem esses credenciamentos e também possam receber essas emendas. Como toda aprendizada, a primeira vez das emendas impositivas, como a gente está tratando na matéria, a gente pode ser que chegue no final do ano e tem que escrever muita coisa e ressapagar. Certamente, a maior parte em saúde. Exatamente. Pode ser que a gente chegue aí no final do ano, a gente tenha essa dificuldade. Na saúde, eu acho que mais ainda, né? Mas a gente teve aprendizado, um grande aprendizado hoje. Eu acredito que a gente vai conseguir sanar ainda esse ano uma boa parte desses problemas, né? E para o ano que vem, eu acredito que com a confecção dessa cartilha, a gente passando a ter realmente este documento, não tenhamos mais esses problemas futuros. Ou seja, além da regulamentação por decreto, que é a regra geral estabelecida em setembro de 2023, que a gente tenha cartilha com todos esses pormenores e protocolos para a regulação disso. Isso, exatamente. Isso daí ajuda bastante, inclusive o legislador, o próprio vereador, na hora de fazer a indicação dessa impositiva, dessa emenda, facilita muito para ele saber para quem destinar, qual projeto destinar e para as organizações que têm muitas dúvidas de como utilizar. Se vai utilizar no custeio, se vai utilizar para compra de equipamento, isso vai facilitar bastante para nós. Pode ir para custeio da dúvida que você tirou aqui, William? Sim, pode ir para custeio, mas para aqueles custeios de projetos que tem começo, meio e fim, né? Não é aquele custeio de uma folha de pagamento. É permanente. Não é permanente, exatamente, mas pode ser utilizado, sim. Se o senhor cria um projeto especial que tem um determinado prazo, ainda que seja uma formação de um curso, alguma questão, ele tem um prazo determinado? Exatamente. Aí pode ser utilizado. Até aquele custeio do nosso dia a dia também pode. O que não pode é a folha de pagamento. A folha de pagamento que, na verdade, é o nosso maior problema, que hoje significa 70%, 80% das nossas despesas. Mas, infelizmente, a emenda não pode ser utilizada nessas questões. Ok. Diante dessa experiência do primeiro ano, dificuldade que os outros municípios também estão aprendendo, como o Bauru. São mais de 18 milhões de reais, receita corrente líquida, 1,2% do orçamento destinado a isso. Você sugere, como experiência, que seja rediscutido o percentual de 50% carimbado para a saúde? É, se continuar essa dificuldade por parte das organizações, por exemplo, em receber essas emendas por conta de toda a legislação existente, seria algo que poderia, é passivo de ser discutido, né, rediscutido esse percentual. Lembrando que, assim, é 50% para a saúde, que pode ser tanto para as organizações, quanto para o próprio poder executivo, né, ser colocado ali de volta para a execução do serviço já dentro da própria gestão. Ou seja, esses carimbos podem estar, de alguma forma, para ações que o executivo já tem, que não estão aqui nessa conta, e não necessariamente para projetos novos, onde entra na dedução desses valores. Exato, é, porque de repente você já tem aí um projeto dentro da saúde, por exemplo, é que você precisa aumentar os serviços prestados, e essas emendas podem ser destinadas dentro do próprio município, dentro, né, para o executivo, na pasta, na gestão da saúde, poder executar esses serviços. Você comentou outro dado para finalizar, tem muitas dificuldades, eu sei que tem muita coisa para aprender, serviço público, a lei 13.019, tem muitos pormenores. Aqui a gente vê entre as entidades, de uma forma geral, se essa é a realidade que você vê, que nesse aprendizado tem também muita desinformação, às vezes uma capacitação para fazer um plano de trabalho bonitinho, para poder que esse projeto seja encaminhado. Exato, a maior dificuldade hoje das organizações está realmente em elaborar projeto, até porque a maioria delas são pequenas, né, e não temos um corpo técnico capacitado para isso. Inclusive, enquanto associação das entidades, estamos nos propondo a procurar, a dar essa capacitação, né, para que todas consigam apresentar um projeto condizente ao recebimento dessas emendas. Obrigado ao William Menezes, que nos ajudou, do ponto de vista das entidades, a entender todas essas questões relacionadas ao avanço e atualização de uma medida que é nova. Emenda impositiva, receita corrente líquida, ou seja, a soma das receitas correntes, como diz o nome, no município, que somam nesta primeira experiência relativa aos dados de 2022, cerca de 18 milhões e alguma coisa, um pouco mais do que isso, para a execução e o seu desafio desse primeiro ano. Legenda Adriana Zanotto